Olá pessoal, a respeito do projeto de lei 675 barra 2020 de minha relatoria, trata-se exatamente de que aqueles empresários e pessoas que têm suas faturas a pagar e por algum motivo ou outro, que todos nós sabemos, no período da quarentena ou do decreto de calamidade pública, não sejam colocados seus nomes no SPC e no Serasa. Essa é a nossa intenção, que essas pessoas possam continuar com a sua dignidade, eu posso dizer, preservadas enquanto cidadãos em termos de crédito, até porque não é culpa delas, então não tem o porquê de serem, eu posso dizer, penalizadas. Então o nosso intuito de fazer a relatoria desse projeto é que haja defesa dessas pessoas e desses empresários que realmente precisam ter essa integridade preservada.